E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da nossa série de The Even Within. Arrotei, caralho. Vambora, vamos continuar. Arrotei de novo. Eita porra. Carne costela com agrião dá arroto na gente. Vambora. Vamos continuar aqui nossa exploração. Seguinte, eu disse no vídeo passado que eu ia fazer o modo história agora, não disse? Eu menti. Eu não vou fazer o modo história, não. Eu vou buscar... Nossa, os inimigos voltam, é impressão minha. Tá, eu vou vir até aqui, mano. Os inimigos voltaram, é impressão? Opa, tem um item aqui. Tem um item aqui, galera. Cara, eu gostei do mundo aberto desse jogo porque ele é limitado. Eu não gosto de jogo de mundo aberto sem necessidade. Por exemplo, o jogo definitivamente não precisava ser mundo aberto. Aí faz ele mundo aberto porque sim, tá ligado? Caralho, pedra. Não tinha nada. Porra, Sebastian. Vambora. Galera, antes do vídeo começar aqui, eu tenho uma parada pra falar. Os comentários de vocês no vídeo ajudam, mano. Se você estiver vendo esse vídeo e... E tiver... Sei lá, mano. Ah, tô à toa aqui. Porra, comenta aí alguma coisa, mano. Fala um oi aí pra eu descobrir que você é real, tá ligado? Os comentários ajudam muito no vídeo, no engajamento. Curtida. Não precisa assistir o vídeo até o final, tá ligado? Eu vejo um pessoal falando... Ah, você posta vídeos muito grandes. Olha. Não precisa assistir o vídeo até o final. E os comentários e o seu like ajudam. Tanto quanto se você estivesse assistindo o vídeo. Cadê o inimigo? É sério? Porra, jogo. Tá de sacanagem comigo. Vem, filha da puta. Vem. Nossa senhora. Dá pra pegar o machado? Nossa, jogou outro. Que isso. É a gangue do machado. Não. Ah, mano. Eu errei o arpão. Aí é foda. Morreu. Caralho, cara. Morreu. Eu errei dois arpões. Que merda, velho. Errei dois arpões? Não. Errei um arpão. Isso aqui é o mercado. Eu já explorei esse mercado aqui. Vamos continuar aqui pro lado aqui. Cara, destruí caixas da item, mano. Sobe, desgraçado. Aí, porra. Eu não tinha dado uma olhada nesse aqui no vídeo passado. Eu vi um monte de caixa. Mas tinha tanto inimigo na rua que eu não olhei. Rapidinho. Vamos criar aqui mais... Putz, não dá mais pra criar, não. Que merda. Vambora. Dá pra entrar nesse trem aqui, mano. Olha só. No vídeo passado eu fiquei me perguntando se dá... Ah, não dá, não. Ah, dá sim. Eita, porra. Quebrou. Vai ter que meter a mão aí, Sebastian. Ih, mano. Eita, porra. Caralho. Vou te matar na machadada. Cala a boca, porra. Caramba, cara. Ah, uma bolsa de pist... Nossa, eu não tinha ideia. Caramba. Eu não tinha ideia que... Ué, o que que é isso? Isso é uma armadilha? Esse fio aqui é uma armadilha? Isso aqui é uma armadilha? É impressão minha. Mano. Eu sabia. Nossa, tá em câmera lenta. A câmera do cara, mano. A câmera daquele cara lá do psicopata das fotos. Psicopata com Y. Caramba, vambora. Vamos buscar isso aqui? Eu não... Ah, tem mais um lugar aqui pra explorar. Olha só. Cara, a exploração tá interessante. A exploração do jogo. Porque eu tô entrando nos lugares que tá tendo cinematic, tá ligado? É como se fosse um pedaço da história. E você... Ih, mano. A quantidade de rato tem aqui. E se você não explorar, você não ganha item, né? Não adianta tentar... Ô, caralho. Pariu. Que isso? Que isso, cara? Parecia um bug. Mas não era um bug, tá ligado? Acabou? Ah, acabou, não tem... Opa O quê? Você sente que já viu isso antes, mas não sabe exatamente quando ou onde foi Mas de qualquer forma parece ser legal, então você decide manter na sua sala O que é isso, cara? Que máscara é essa? Eu não me lembro de ter visto essa máscara antes, sinceramente Nem no primeiro game e nem aqui, jogando Nossa, tem mais caminho pra lá, pra frente E tem um sinal ali pra gente olhar E tem uma outra história que é lá em cima, cara Vamos dar uma explorada nas casas aqui Dá pra subir em cima do trem? Não dá pra subir em cima do trem, não Vamos dar a volta? Eu não quero ir reto por esse trem, não Eu quero dar uma olhada nas casas aqui perto Tinha um montão de inimigo aqui nessa região Tá ótima vez que eu olhei Nossa De onde você saiu, meu amigo? De onde você saiu? Mano De onde esse cara saiu, cara? Do nada Eu tô explorando o lugar do nada Pulo um maldito aqui E eu tava investigando embaixo do carro aqui, pô O boneco até travou a animação de pegar item O que que é isso? Peça, beleza Peça pra dar upgrade na sua Vamos checar o lixo Cara, a gente tá revirando o lixo, mano Olha o que que você virou, Sebastião Você era um detetive brilhante Ah, tem um sinal pra cá, pra perto Mas eu não quero olhar, não Ah, tem um cara pra cá Tá, eu quero vir pra cá Deixa eu vir aqui pegar a planta aqui Seguinte Eu tô com o machado na mão Eu vou executar alguém com o machado Tá cheio de inimigo ali dentro, mano Tem mais uma entrada no trem ali Daquele lado, não tem? Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa munição aqui Eu não vou invadir aqui ainda Que eu preciso de um plano Deixa eu olhar dentro do ônibus Olhar dentro Opa Gel pra nós Gel pra nós Gel pra nós Ah, dá pra usar a buzina Pra atrair os inimigos Ok Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar lá no trem É melhor voltar lá no trem Explorar aqui dentro do trem Olha Tem inimigo para um caralho aqui, mano Ahn, vambora Beleza, tem algum sinal pra cá Pra perto Na real Deixa eu abrir o mapa Olha Vamos abrir aqui de novo Beleza Tá bom Tá bom Tá bom Tem civil pra resgatar Dá pra fazer barulho e chamar esse desgraçado É uma boa hora de testar a nossa habilidade de matar o cara furtivo, né Matar o cara pela parede Vou me esconder aqui Vou matar ele furtivo quando ele vier pra cá Nossa, tá cheio de corpo aqui, cara Se eu der um tiro, eu tenho certeza que eles vão levantar Morreu Aê Funciona Que legal A mulher levantou atrás É sério isso? Toma Não Pisa Caramba Porra Eu queria poder executar o inimigo antes dele levantar, cara Eu queria poder matar o inimigo antes dele levantar Eu não tenho cura não, mano Eu tenho uma seringa, beleza Uma reserva Eu não tenho cura não, mano Eu não tenho cura não, e eu não tenho cura não nada Eu não tenho cura não e eu não tenho cura não, Academic Ih, caralho. Ah, a mulher que queria fugir do trem morreu, tadinha. Tadinha, mano. O que foi que matou ela, na moral? Meio que a gente não sabe o que foi que matou ela, né? Se foi um inimigo normal ou se foi alguma criatura nova. Será que foi alguma criatura nova? O barulho que fez ali no final não foi o barulho normal de uma criatura. Foi um grito estranho. Tá, vamos vir pra cá? Nossa. Beleza. Tem uma erva pra cá. Eu queria poder fazer cura. Então acho que eu vou pegar essa ervinha aqui. Nossa, a gente explorou bem o trem, né? Eu não queria ter explorado tanto assim o trem, mas a gente acabou indo mesmo. Aqui tem um sinal pra gente olhar. Vamos entrar aqui. Aproveitando que a gente já tá aqui, explora logo a porra do trem inteiro. Nossa, mas que massacre. Caralho. Massacre da porra. Aqui tem nada, aqui tem nada. Aqui tem nada, aqui tem nada. Beleza? Olha, peça de metal dá pra fazer munição de crossbow. Ah, é aqui, mano. Vambora. Vamos explorar aquele lugar ali da... Dá pra passar por aqui? Droga. Explorar o outro lado agora, né? Uai. E essa porta aqui? É outra... Eu não tive aqui desse lado aqui? Caralho. Eu tive ou não tive aqui, mano? Acho que eu não tive aqui. Ah, tive sim. Tá, vamos lá. Informante Mobius. Nossa, a gente tá explorando tudo, cara. Eu queria ir naquela oficina ali na frente, mas eu vou esperar um pouco. Aquela oficina ali naquele galpão que tem um monte de inimigo, deve com certeza ter algo importante. Mas eu não vou agora não. Dá pra abrir aqui? Não. Dá pra abrir aqui? Não. Dá pra abrir aqui? Não. É por aqui. É por aqui. Ok. É, eu não vou pra cá. É, pra lá. Eu vou pra cá. Caralho, tá cheio de item aqui, mano. Ó. Será que vai cair armadilha que nem no primeiro jogo? Primeiro jogo que você batia nisso aqui, cair a bomba. Vamos ver. No terceiro vai cair uma bomba. Quer ver, uma granada? Não, tá caindo um montão. Caralho. Não caiu nada. Tá trancado por aqui. Bom. Seguinte. Como que entra aqui, então? Isso aqui trancado. Por onde que eu vou entrar nesse negócio aqui? Putz, mano. Tá, deve ser embaixo da terra, então. Deve ser underground. Vamos lá naquela... Naquela... Como é que é o nome? Nesse lugar aqui. Vamos usar a buzina do... Do caminhão aqui. Do ônibus. Mas não dá pra usar, não? Não. Usei a buzina. Agora a gente sai daqui. Não, 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 não. Não dá pra usar. Ah, mano, olha a idiotice, cara. Beleza, vou explodir todo mundo no barril. Caralho. Não pegou nenhum dos dois. Mentira. É, mentira. Esse jogo tá de palhaçada comigo. Pega o machado. Pega o machado. Pega o machado. Meu Deus do céu. Cara, tudo que eu vou tentar fazer aqui dá errado. Na próxima vez, posso não ter sorte. Ah, concordo, Sebastian. Porra, tudo que eu vou fazer dá errado. O barril não dá dano. O barril não dá dano é sacanagem. Não é... Não é... Não é nem um pouco legal o barril não dar dano nos inimigos. Pariu. São de pistola. Obrigado aí, ó, senhor soldado. O sacrifício não será em... Quer dizer, pode ser que seja em vão, porque o jogo fica... O jogo fica me fazendo errar os tiros. Vamos dar uma olhada pra esse lado aqui. Olha você, desgraçado. Vou jogar isso aqui, ó. Vou te matar pela parede, cuzão. Vem, porra. Vai vir não, porra. O cara tá com trombose? Toma. Eu já vi um velho com trombose no boteco. A perna fica assim mesmo. Cadê esse tamanho a perna do velho? E é sempre uns velhos que tem trombose, né? Nunca é uns garotos de vinte e poucos anos. É sempre uns idosos, tudo fodido. Terror do INSS. Tem quantos inimigos aqui? Tem um ali em cima. Tá, eu vou subir aqui, que eu puxei o carrinho pra cá. Então vamos subir aqui. Ah, isso aqui é pra cortar caminho? Não, eu não quero cortar caminho, cara. Sinceramente. Por que que eu subi aqui, então? Eu não posso nem sniper aquele cara daqui. Ah, tem dois comendo ali, ó. Tão lanchando. Se eu acertar fio, fio da choque, eu não vou nem tentar, mano. Eu não vou nem tentar. Toda vez que eu planejo, alguma coisa tá errado. Eu planejo, as coisas tá errado. É melhor só não tentar planejar nada. Vamos subir aqui. Será que se eu... Não, isso aqui tá vermelho, mas não quer dizer que isso funcione. Não é porque tá vermelho que quer dizer que vai funcionar derrubar fio. Vamos dar uma olhada mais pra cá. Merda. Merda. Beleza. É. É. Tem que energizar. É aquilo mesmo. É exatamente aquilo que a gente tava vendo aqui. Vamos abrir aqui. Porva. Que isso, velho? Você sente, já viu isso, mas não sabe dizer quando foi, mas de qualquer forma parece... Que isso, cara? Que que são esses troços que eu tô pegando? Cara, o bicho me viu como... Tipo... O bicho tem o olho de tandera, velho. Caralho. Visão além do alcance. Ah, tem um cadeado ali, ó... Trancando os nossos inimigos. Uma casa pra lá. Não vou usar a escada, não. Tá. Aqui é pra cortar caminho, pô. Tudo isso aqui é pra cortar caminho. Eu tenho que descer ali e energizar as coisas. O sangue dá choque? O sangue dá choque? Será? Ah! Será que aqui dá choque? Nossa, mas os bichos tão... Os bichos não tão ouvindo, não? Será que eu consigo atrair eles pra cá? Vamos ver se eu consigo pegar eles e atrair pra cá. Vai. Vai. Ah! Funciona! o queima ele jesus queima ele queima ele jesus até torrar da puta e meio todo mundo e funciona mano eu tenho que descobrir se o sangue dá choque provável que sangue não de choque aí mano e conseguimos olha aqui estratégia pela primeira vez eu planejei algo e funcionou até feliz e botei alegre espero que tenha resolvido até feliz vambora felicidade e aí e aí caralho maluco e não foi o que matei mas eu vou pegar teu gelzinho para mim mal que isso mano quem foi que jogou essa a te fuder porra e aqui eu posso quebrar e passar por aqui não posso quebra nojento caralho não quebra uma madeirinha ah te fudeu ah mano o cara não quebra uma madeirinha sobe aqui porra aí é foda eu tô ah eu vou ter que chutar isso aqui é sério que eu vou ter que usar o barril e mano beleza vai ter um combate aqui vai ter um puta combate aqui já tô até vendo deixa eu adivinhar aqui aonde que vai nessa merda aqui não quebra cara não é possível eu não acredito tiro não cara tá errado isso aqui tá muito errado tá muito errado essa madeirinha era pra ou eu taco fogo nessa merda aqui não mano tacar fogo aqui só serve pro combate pariu seja lá o que for que era pra fazer eu desperdiciar um barril ali o que que faz essa merda aqui velho não tem como escalar em lugar nenhum não tem como subir em lugar nenhum eu pensei que o certo fosse subir aqui pra poder abrir a passagem mas não faz sentido mano era pra dar pra quebrar essa madeira aqui cara caralho caralho isso não faz sentido nenhum cara madeira era pra quebrar porra tá foda-se depois eu volto aqui ou pera não 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 deve ter algo em cima algo em cima dessa merda aqui não é possível quebra coisa quebra coisa quebra coisa Beleza, foda-se. Foda-se. Vamos na casa da mulher ali em cima. Eu acho que vai entupir de inimigo aqui. Já tô até vendo. Depois a gente volta nesse lugar aqui. Eu não entendi porra nenhuma do que aconteceu ali, beleza. A gente só não conseguiu passar. Não tinha chave, não tinha nada. Vamos descer aqui porque tem coisas aqui pra pegar. Não, peraí. Isso aqui eu já tinha visto. Beleza. Essas vozes eu meio que já tinha visto. Pra cá tem o quê? Eu quero ir logo pro outro lado, mas essa porra desse jogo de mundo aberto fica me entupindo de casa pra explorar, porra. Ó, entupindo o telhado da casa. Nossa, o barulhão que faz, mano. Descrição zero. Eu posso vir por aqui. Vamos vir pra cá primeiro? Vamos. Nossa senhora, quanto item. Se eu não quebro essas coisas, eu deixo muita coisa pra trás. Ali dentro deve ter inimigo. Vamos vir aqui primeiro, nessa garagem? Tem inimigo aqui com certeza. Nossa. Não sei como não tem inimigo aqui. Olha, uma bancada pra gente dar upgrade nos itens. O que é que a minha pistola tá nível 1, cara? Por que que a 12 tá nível 2 e a pistola tá tipo nível 1? Queria saber isso, sinceramente. Quanto custa? Eu vou dar upgrade no dano da pistola de novo. Não, na moral. Crítico é melhor. Eu vou dar upgrade no crítico da pistola pra gente ter chance de matar os inimigos. Agora ela tá nível 2. Puta merda. A besta, tempo de recarga... Alcance. Vamos pegar o alcance, vai. Tempo de recarga é importante também. Ahn... Isso eu não quero, não. Eu não tenho peça pra desbloquear isso. Tá, vamos lá. 50, vai. Tem upgrade no que eu precisava dar upgrade. Bom, 3, 3. Cápsula de escopeta. Vamos criar umas 5. Cara, sinceramente, pistola eu não vou criar, não. Tendo arpão... Tendo arpão, pra que dar upgrade em dano da coisa de pistola? Fazer munição de pistola. Caralho, tá cheio de inimigo no quintal aqui, mano. Caralho, tá cheio de inimigo aqui. Vão levantar. Com certeza vão levantar esses inimigos aqui. Por favor, bolsa de munição de 12. Ah não, munição de escopeta. Droga. Sério que esses inimigos me viram? De onde que eles me viram? É isso? É assim? Ok. Ok. Eu matei o inimigo com fogo. Ele caiu e matou o outro. Ele deixou derrubar o molotov dele e matou o outro. Nem sempre a merda... Nem sempre a merda cai na nossa cara, né? Vamos dar uma olhada nesse lado aqui. Eu quero acordar aqueles inimigos ali. Eu tenho certeza que eles vão levantar. Eu vou jogar uma garrafinha bem ali e vou ficar olhando aqui de cima. Eu não quero lutar com todos eles não, sinceramente. Ai, caralho. Não levantou não, mano. Ó a merda, galera. Não levantou não, cara. Será que se acertar bem em cima dele, a garrafa ele levanta? Não levantou não, cara. Eu vou ter que realmente ir até ali. Primeiro eu vou vir aqui nessa casa. Fechada. Primeiro eu vou molhar os inimigos que tem aqui. Olha. Nossa, cheio de coisa na bolsa. Beleza. A gente abriu aqui. Não dá pra trancar os inimigos, né? Tipo, atrair eles pra cá e trancar eles não tem como. Cara, eu não quero passar por aqui, mano. Eu não quero passar por esses inimigos aqui. Ih, aquela mulher. Esse inimigo é aquela mulher maluca. É aquela mulher louca que... Ela não vai morrer com a facada, mas... Eu ainda não sei a melhor maneira de matar essa mulher, sinceramente. Olha, munição de pistola. Eu, sinceramente, não sei qual a melhor maneira de matar ela. Se é você atrair ela pra cá, pra um lugar e... Dar tiro. Ou se é meter facada nela, porque... Não tá morrendo pra facada, então sei lá. Essa é uma das casas do sinal, né? Pega a garrafinha que eu gastei. Caralho, que cidade grande da porra. Pera, eu peguei seringa médica onde? Ah, peguei aqui na parede. Nossa, eu não tinha visto. Ih, mano. Começou a escapirotagem. O que que tem aqui? Tem nenhuma capirotagem aqui acontecendo. Cadê? Beleza, é um diário? Eu vim aqui por um diário? Oh, caralho. Diário de mulher. Último registro desse diário escrito em uma caligrafia irregular. Há algo errado comigo nessa casa. Não posso ver, mas sinto sua presença. Não acho que quero. Eu ouço aquelas coisas horríveis lá fora. Eles estão por todos os lados. Tenho medo de sair, mas tenho medo de ficar aqui também. Estou tremendo, mas não é de medo. Por que ficou tão frio de repente? Que frio. Caralho, inimigo novo? Será um inimigo novo? Deu pra ouvir uma pessoa fazer... Ah, ah, ah. Opa. Caralho. Que isso? Laura? Caralho, que lugar é esse? Que porra tá rolando? É a Laura. É o hospício. Que isso, velho? Tá vindo atrás de mim. Tenho que sair daqui. É a Laura, mano. Do primeiro jogo. Ela não escuta. É imune a garrafinha. Ela foi pro outro lado. Tá, ela foi pra lá. Então eu vou pra cá, velho. Ah, precisa de um cartão. Maldita, cara. Por que que ela tá aparecendo aqui? Tipo, será que o Sebastian tem medo? Nossa, mano. O Sebastian ainda tem medo do que aconteceu no primeiro jogo. Por isso que esses inimigos ficam voltando. Tem que ter um jeito de sair daqui. Tem que ter um jeito de sair daqui, Sebastian. Olha lá, mano. A foto do Sebastian na cama. Talvez isso me tire daqui. O cartão. Caralho. Ainda bem que eu olhei, cara. Cara. Vambora. 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 Abre. Caralho. Ah lá, mano. As lembranças do auspício, cara. Caralho. Tudo coisa da tua cabeça, Sebastian. Você não entendeu, não? Ah lá, um slide. A gente tem mais um slidezinho pra gente ver lá na casa. Caramba, era isso? Tipo, esse era o... Caralho. Puta merda, cara. Foi foda, mano, essa parte aqui, galera. Quanto tempo já deu, galera? Vamos mais um pouco, mano? Vamos mais um pouquinho, na moral. Eu quero ver o que tem pra esse lado aqui, dessa casa aqui. É, Sebastian. Eu tô com o machado, eu tenho que lembrar de usar. Pra cá tá cheio de inimigos. Será que eles levantam? Eu acho que eles levantam, sinceramente. Mano, isso aqui é uma armadilha, cara. O que eu tô fazendo aqui, galera? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, tá? É uma armadilha. Eu não devia estar ali. Eu acho que é pra o player vir explorar aqui. O player vir todo feliz pegar a munição de 12, que nem eu vou fazer agora. Cara, eu não devia estar fazendo isso, cara. Levantou todo mundo, olha isso. Vai tomar machadada na cabeça. Vai tomar. Um. Vem. Ah, não precisa? Vou matar em stealth? Vem, cuzão. Porra. Porra. Beleza, a gente cortou o caminho aqui. Legal. Mas não era isso que eu queria, tipo... Eu pensei que eu tivesse que gastar munição pra caramba aqui. Não tive que gastar. Eu já tive aqui. Sinceramente, eu não me lembro. Não, não tive aqui, não. Tive sim, mano. Eu tive aqui. Agora eu me lembro. Eu tive aqui, pô. No começo do jogo. Nossa. É legal terem feito várias animações pro Sebastian Esse inimigo eu vou buzinar, vou chamar ele Ou não, né? Ou é só quebrar o vidro Mulher da puta, mano Vai pra lá Ô, mulher maluca É, eu não acredito nisso, cara Meu Deus do céu, velho Que mulher burra Ela se queimou Ela se queimou, velho Ah, meu Deus do céu Que estúpida Bom, é o seguinte, galera É melhor a gente encerrar por aqui, né? A gente para enquanto tá ganhando, né? Essa casa dá pra entrar? Não dá Bom, vamos fazer o seguinte Vamos encerrar por aqui, cara Caralho, que zumbi idiota, né? Que inimigo merda Vamos encerrar por aqui, mano Esse foi o terceiro episódio do The Evil We're In É terceiro ou quarto episódio? Eu nem sei Eu vou tá encerrando por aqui E a gente continua a nossa exploração no próximo vídeo E vai direto pra história, né? A gente já olhou aqui Pro lado do trem A gente já olhou pra cá Pro meio, mais ou menos Não conseguiu explorar aqui dentro Porque, sei lá Porque, sei lá O diabo Não deu pra entrar nessa porra Eu vou tá olhando depois na net Ver por que que eu não consegui E a gente segue por aqui E tenta olhar aqui no sinal externo Beleza? Então Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!